Mais um inscrito aqui do nosso canal que conseguiu o limite pré-aprovado no Banco Santander, é isso mesmo galera, esse inscrito aqui no canal conseguiu o limite pré-aprovado no Santander de empréstimo pessoal, tá bom? Então se você quer saber mais, fica até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês o print aí que ele recebeu do Santander, tá bom galera? Fica comigo até o final desse vídeo que vou te mostrar como ele conseguiu esse empréstimo pessoal no Santander após mais ou menos um ano de conta, tá bom? Então já deixa aqui seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Só lembrando mais uma vez que na descrição desse vídeo vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com uma boa taxa de aprovação em 2023. E se você não conhece o nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar também na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de contas digitais, cartões de crédito, empréstimos e muito mais, tá? Lá tem vários participantes e com certeza um deles pode estar te auxiliando aí com a sua dúvida. E agora sem enrolação, vem comigo conferir o que esse cliente recebeu do Banco Santander, tá bom? Ah pessoal, eu quero aproveitar o espaço para perguntar se algum de vocês receberem por esses dias aí, em 2023, algum aumento de limite em algum dos cartões Santander. Ou também se vocês receberam empréstimo pessoal, quais foram os valores liberados, ok? Comenta aqui abaixo que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Bom galera, e essa cliente aí recebeu uma mensagem no aplicativo do Santander informando o seguinte, tá aí na tela. Santander, bom relacionamento, ganha reconhecimento. Você ganhou um valor de crédito pré-aprovado. Tenha dinheiro na hora e até 40 dias para começar a pagar. Clique e simule. Tá aí pessoal, essa foi a mensagem que a nossa inscrita aqui do canal recebeu a respeito do Banco Santander, tá? De uma liberação da linha de crédito chamada empréstimo pessoal. E aí ela foi conferir de fato se estava realmente disponível esse limite de crédito. E após ela entrar no aplicativo, de fato estava disponível a linha de crédito pré-aprovado. Tá pessoal, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar aí o valor que ela conseguiu aqui no Santander de empréstimo pessoal. Porém, o que ela fez para estar conseguindo esse limite, galera? Basicamente, há quase um ano, essa cliente abriu a conta no Santander, tá? E aí ela começou a movimentar o cartão de crédito que veio com limite aí em torno de R$400,00 mais ou menos, né? Segundo ela. E aí foi aumentando, né? Aumentando. Hoje tem R$3.200,00 e sempre ela costuma pagar a fatura no período do fechamento, ok galera? Vamos supor que o vencimento é dia 1º, porém aí no dia 25, 26 ela já fecha, né? E aí ela já faz o pagamento rigorosamente em dia. Outro detalhe bem interessante é que ela informou que costuma todo mês depositar um valor na poupança, tá? Ela não tem nenhum outro investimento, né galera? Como CDB, LCI, LCA, não. Ela tem apenas investimento na poupança, né? Todo mês ela deposita um valor X, galera. E aí após alguns meses ela conseguiu a liberação do empréstimo pessoal, segundo o Santander, pelo bom relacionamento, ok? E tá aí galera, o próximo print que ela mandou, né? A respeito do valor que foi disponibilizado de empréstimo pessoal, né? Pra início ela recebeu aí, como vocês podem ver, R$2.850,00, tá galera? Não é um empréstimo assim, nossa, né? Bem elevado. Porém, de início, né? Já é um bom negócio. Até porque a gente sabe que nesse período aí, né? De início de ano, os bancos começam a travar, né? Limite de crédito, empréstimo, financiamento e etc, ok? Geralmente é bem difícil e ela conseguiu esse valor nesse período aí, né? De tribulação que o país está passando, ok galera? E lembrando pessoal que a taxa de juros dela, né? Tá em torno aí de R$5,99, né? Geralmente varia de cada perfil pra perfil, né? Cada CPF pode ter uma taxa de juros diferenciada, chegando em torno de até 11%. E agora pra finalizar esse vídeo, quero saber se você também recebeu algum empréstimo pessoal do Banco Santander nesse início de 2023. Ou se você recebeu algum cartão de crédito ou aumento de limite. Comente aqui abaixo, ok? Lembrando que seu comentário é muito importante pra nossa comunidade. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri